Música Gostosa, porém perigosa Tem fama de deixar qualquer malandro apaixonado Manhosa, mas sabe ser fulgosa E só a tiça ela quem aguenta o rebolar Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais, demais Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais Então vai Encaixa, relaxa Trava, rebole e contrai Contrai, contrai Encaixa, relaxa Trava, rebole e contrai Contrai, contrai Gostosa, porém perigosa Tem fama de deixar qualquer malandro apaixonado Manhosa, mas sabe ser fugosa E só atiça ela quem aguenta o rebolar Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais, demais Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais Então vai Encaixa, relaxa, trava Rebole, contrai, contrai, contrai Encaixa, relaxa, trava Rebole e contrai, contrai, contrai Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais, então vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado